Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o passo a passo desse lindo suplá super econômico. Olha só, gente, que lindo fica o desenho desse suplá. E o melhor de tudo, é muito rápido de fazer. Dá pra você fazer 3, 4 brincando aí, questão de mais ou menos 40 minutos, vamos dizer. Bom, gente, é fácil, é simples, econômico, do jeitinho que a gente gosta e o melhor de tudo, fica lindo. Quer aprender? Então, bora lá comigo aprender a fazer este lindo suplá. Bom, gente, o suplá, ele tem uma média mais ou menos de 32 centímetros, 32 centímetros e meio, tá? Então, é um tamanho bem legal, bem razoável pra um jogo de suplá. Eu vou usar aqui a linha São Francisco, é uma linha que eu tô amando usar. E ela é 100% algodão e bem maleável, então, é muito gostoso de trabalhar com ela. Eu vou usar aqui também uma agulha de 3,5mm, tá, ó, 3,5mm. E também a agulha de tapeçaria. Ó, a minha tá queimadinha na ponta, mas é coisa minha, tá, gente? Uma agulha de tapeçaria. Então, vamos lá para o passo a passo. Vou colocar a minha linha aqui embaixo, que é mais fácil dela descarrilhar. Vamos começar aqui com o anel mágico. Se você gosta de fazer o anel mágico, pode fazer. Se você gostar de correntinhas, também pode. Eu vou fazer aqui o anel mágico, ó. Eu prendo aqui nos dois dedos, dou a primeira volta nos meus outros dois e faço assim, ó. Desse jeitinho. Pego a agulha, venho com a de baixo, puxo a de cima. Eu dou uma viradinha e puxo novamente a de cima. Ficando assim, tá? Agora, eu só vou regular o ponto. Gosto de regular pra não ficar uma coisa muito grande. Desse jeito. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma. Duas. E três. Três correntinhas. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar mais quinze pontos altos. Então, eu dou a laçada. E venho aqui, ó. Mais quinze pontos altos. Totalizando, então, no final, dezesseis pontos altos dentro do nosso anel mágico. Pronto. Temos aqui, então, dezesseis pontos altos. Eu vou dar uma puxadinha, vou tirar a minha agulha. Tá vendo, olha, a nossa linha que sobrou aqui bem no comecinho do anel mágico? Eu vou dar uma leve puxada, ó. Não vou puxar tudo. Vou puxar só mais ou menos assim. Volto com a minha agulha. Venho aqui no meu terceiro, na minha terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Fecho com um ponto baixíssimo. Desse jeitinho aqui, ó. Então, fizemos nossa primeira fileira. Vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar a laçada, venho no meu próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas. Uma, duas. Vou dar a laçada e no meu próximo ponto de base. Não vamos pular nenhum ponto de base nessa segunda carreira, tá? Mais dois, duas correntinhas. Dou a laçada no próximo ponto de base. Mais um ponto alto. Vamos seguir até o final dessa carreira. Ó, chegando no finalzinho, ele vai ficando assim. Cheguei aqui no meu último ponto de base. Vou fazer mais duas correntinhas. Eu vou vir aqui nessa correntinha que a gente fez cinco. Vou contar três. Uma, duas, três. Vou finalizar com um ponto baixíssimo nela, tá? Um ponto baixíssimo. Então, nossa segunda carreira vai ficar desse jeitinho aqui. 16 pontos altos e na segunda também. 16 pontos altos separados por apenas duas correntinhas. Agora, na nossa terceira, vamos aumentar aqui, ó. Uma, duas. Três correntinhas, que já é um ponto alto. Vamos dar a laçada e dentro desse quadradinho, vamos acrescentar mais dois pontos altos. Ó, um, dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer o terceiro ponto alto. Vamos dar a laçada. Só que o nosso terceiro ponto alto, nós vamos entrar aqui, ó, dentro desse ponto alto aqui, ó. Então, vamos bem aqui no cantinho, tá vendo? Ó, ficando assim. Ó. Tá vendo? Dois pontos altos dentro do nosso quadradinho e um ponto alto sob o nosso ponto alto de base. Vamos dar a laçada e fazer mais dois pontos altos dentro do quadradinho. Dois pontos altos dentro do quadradinho. Mais um ponto alto no nosso ponto alto de base. Então, ficando assim. Tá vendo? Nós vamos dar continuidade com esse mesmo procedimento. Dois pontos altos dentro do quadradinho com mais um ponto alto no ponto alto de base. até o final da nossa terceira carreira. Bom, gente, chegamos aqui no final da nossa terceira carreira. Nós fizemos aqui, então, no último quadradinho, dois pontos altos. Não vamos precisar fazer o terceiro aqui no nosso ponto de base, porque já iniciamos com ele, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Fechar com ponto baixíssimo. Nossa terceira correntinha. Uma, duas, três. Vamos finalizar aqui... Com um ponto baixíssimo. Ficando desse jeito. Agora, só vai mudar uma vez... O nosso modo de fazer a quarta carreira. Vamos vir aqui, ó, fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos dar a laçada, vamos pular um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. A laçada, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Dê a laçada, pula um, vai pro próximo. Mais um ponto alto. Então, nossa quarta carreirinha vai ser assim. Pula um, vai pro próximo. Pula um, vai pro próximo. Sempre com duas correntinhas de separação. Chegamos, então, aqui no final da nossa quarta carreirinha. Ó, então, vai sobrar certinho aqui. Se você fez tudo certinho, vai sobrar um ponto de base, tá vendo? É perfeito. Vamos fazer aqui, então, mais duas correntinhas. Vamos finalizar na nossa terceira carreirinha. Uma, duas, três. Com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer exatamente igual a nossa terceira carreirinha. Vamos subir aqui, três carreirinhas. Ó, uma, duas, três. Vamos dar uma laçada. E fazer dois pontos altos dentro do nosso quadradinho. Mais um ponto alto no nosso ponto alto de base. Olha, bem aqui no cantinho. Vamos subir mais um ponto alto. Nisso, nós vamos fazendo até terminar a nossa... Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Quinta carreirinha, tá? Fileirinha, né? Ó, vamos vir aqui e fazer mais um ponto alto. Então, eu já volto aqui com vocês com ela pronta. Chegamos, então, aqui no finalzinho da nossa quinta carreirinha. Terminamos aqui com dois pontos altos. Vamos finalizar aqui na terceira correntinha que subimos no início, tá? Que já conta como um ponto alto. Um, dois, três. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Desse jeito. Agora, nossa sexta e sétima carreirinha vai ser igual a nossa quarta e quinta. Vamos subir três pontos, é, três correntinhas. Perdão. Vamos subir, então, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos dar a laçada, pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo, não conta um, no próximo, mais um ponto alto. Então, nossa sexta carreirinha vai ser exatamente igual a nossa quarta, tá? Vamos fazer duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, no próximo. E a nossa sétima carreirinha vai ser exatamente igual a quinta, tá bom? E eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Terminei, então, aqui a minha sexta e sétima carreirinha. Ficando assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Finalizamos a nossa sétima carreirinha. Agora, nós iremos começar a fazer o biquinho delas, tá? Vamos fazer estes biquinhos aqui, ó, os nossos pontos leques. Então, vamos lá. Vamos subir aqui, como se fosse um ponto alto, três correntinhas. Três. Vamos dar a laçada e voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Vamos colocar aqui três correntinhas de separação. Três correntinhas de separação. E vamos dar a laçada e voltar no mesmo lugar e fazer mais dois pontos altos. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E fazer mais dois pontos altos. Então, temos aqui formado o nosso primeiro leque. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos dar a laçada e contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, no sexto ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Mais uma laçada, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vamos fazer o nosso segundo leque. Uma, duas, três. Três correntinhas de separação, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Desse jeitinho aqui. Uma correntinha de separação e fazer a mesma coisa. Para cada leque, vamos dar, então, além da correntinha de separação, vamos pular um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta, no sexto ponto base, ó. Vamos fazer mais um ponto leque. Eu acabo me embananando, viu, gente? Ó, dois pontos altos, três correntinhas de separação. Vou dar a laçada e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando, então, aqui com o nosso terceiro leque. Isso nós vamos fazer até chegar ao final da nossa sétima correntinha. Agora, essa aqui é a nossa oitava carreira. Prontinho. Fiz aqui, então, a minha carreirinha de leque. Vou finalizar ela. Olha, dá o espaço certinho que a gente precisa. Vou finalizar a nossa terceira correntinha. Uma, duas, três. Com um ponto baixíssimo. Pronto. Eu vou andar aqui na minha próxima correntinha com um ponto baixíssimo. E no próximo, dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Desse jeitinho. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou acrescentar três pontos altos dentro dessa base, desse espaço. Uma, ó, já temos duas. Três. Já temos, então, aqui três pontos altos. Eu vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar a laçada e vou colocar mais três pontos altos dentro do nosso espaço. Dois, duas, e três. Então, formamos mais um leque. Só que, dessa vez, o nosso leque é com três pontos altos com um espacinho de quatro correntes. Eu vou dar aqui uma correntinha de separação, vou dar a laçada, vou vir no meu próximo espaço do leque e já vou fazer meus três pontos altos. Não precisar apertar o ponto, tá? Você pode deixar ele mais soltinho. E vou subir mais quatro correntinhas. Quatro. E voltando no mesmo espaço, mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, uma laçada e isso eu vou fazer a minha nona carreira, tá bom? Vamos seguir da mesma forma que as outras primeiras. Estamos, então, chegando aqui no nosso finalzinho. Vou fazer meu último leque. Como eu disse, pessoal, nessa parte, vocês podem deixar o ponto mais folgadinho. Não precisa apertar, tá? Três pontos altos, mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Outro pra separação, volto no mesmo lugar, mais três pontos altos. Eu falo pra não deixar o ponto apertado, pra não ter risco dele engrugir tudo, tá? É por conta disso. Eu venho aqui, vou fazer, então, uma correntinha de separação. Venho na minha terceira correntinha, uma, duas, três, finalizo com um ponto baixíssimo. Desse jeitinho. Agora, nós precisamos andar até o próximo espaço. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto. Vou vir aqui com um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E dentro, mais um ponto baixíssimo, ok? Vamos subir três correntinhas. E dentro desses espaços, temos que fazer mais sete pontos altos. Totalizando com esse aqui, oito pontos altos no mesmo ponto de base, que é o espacinho do leque, tá? Então, vamos lá. Pode ser bem folgadinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos dentro do nosso espacinho do leque. Eu não vou precisar fazer mais nenhuma correntinha de separação. Então, eu vou dar a minha laçada e vou vir direto no próximo. Com mais oito pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso a gente vai fazendo até chegar no final da nossa décima carreira, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Eu já volto aqui com vocês. Finalizamos, então, agora, a nossa décima carreirinha. Eu vou arrematar aqui no nosso terceiro correntinha, ó. Uma, duas, três. Eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Ó. Desse jeitinho. Agora, eu preciso fazer a nossa última carreirinha. A nossa última carreirinha vai ser idêntica à nossa décima, tá? Eu preciso andar quatro pontos altos. Temos oito, eu preciso ficar no meio deles. Ó. Vamos lá. Um. Eu tô no segundo ponto alto. Dois. Peraí que saiu uma linha, eu não gosto. Pronto. Ó. Eu preciso chegar aqui, então, eu venho mais um ponto alto. Eu vou ficar com quatro pontos altos deste lado. Um, dois, três, quatro. E quatro pontos altos deste lado. Um, dois, três, quatro. Vamos subir, então, aqui, ó. Três correntinhas. Pode deixar folgadinha, tá? E vou dentro deste ponto de base acrescentar mais sete pontos altos. Gamora, dá licença, filha. Aí. Um. Pode deixar bem folgadinho. A cara da miliante, gente, ali do lado. Esse suplá aqui, gente, já deixei pra ela. Que ela gosta dele, eu não coloco nem na mesa. Já ficou pra ela como se fosse um tapetinho. Dois. Três. Pode deixar bem folgadinho, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pode deixar ele bem folgadinho. Agora, vou dar a laçada e vou vir no meio do meu próximo. Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro. E venho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Dá certinho. Uma, duas, três, quatro. E venho, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Venho. E vou fazer mais oito pontos altos no mesmo ponto de base. Lembrando que pode deixar folgadinho os pontos altos agora, tá? E não esquece, vamos curtir o vídeo, que ajuda aqui o vídeo ser divulgado pra mais inscritos, tá? Pra mais amigas crocheteiras. Dois, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Se você tiver alguma sugestão também pro próximo vídeo, pode deixar aí na caixinha de comentários. Que pra mim é uma honra. Honra. Vou vir aqui da laçada e fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. E venho. Dou a laçada. E vou fazer mais oito pontos altos no mesmo ponto de base, tá bom? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Isso nós vamos repetindo até chegar o nosso finalzinho da carreira. Chegamos ao fim da nossa última carreirinha. Deixa eu esticar meu fio aqui. Vamos finalizar, então, aqui na nossa terceira correntinha. Uma, duas, três. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E vou arrematar. Deixa eu soltar aqui, pegando a tesourinha. Ó, finalizei aqui. Eu vou puxar o meu fio. E vou vir aqui na minha próxima. Ó. Eu venho aqui na minha próxima. Eu pego o meu fio. E levo pra trás. Opa, ele desfiou. Deixa eu voltar ele aqui de novo. Ó, na próxima. Dá pra vocês verem, né? Eu venho na próxima e puxo meu fio lá pra trás. Ó. Fica praticamente imperceptível. Eu venho aqui agora. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Então, eu vou passar pela agulha. E vou arrematar ela por trás, tá? Eu venho aqui pelos pontos. Você vai escolhendo o ponto que você acha melhor pra arrematar, tá? Eu pego um ponto estratégico. E vou, como se fosse um nozinho pra ela ficar firme. Ó. Ficou basicamente invisível. Aí, eu venho aqui e coloco, passo ela por mais umas duas. E nisso, eu vou fazendo e puxando. Ó. Ela fica basicamente invisível. E eu arremato aqui nos debaixo. Eu passo ela nos debaixo e arremato, tá? E eu tiro. Pronto. Agora, eu vou arrematar este daqui, ó. Eu vou puxar ele mais um pouquinho. E vou arrematar este aqui também. Do nosso início. Deixa eu ver se eu consigo passar pela agulha. Pronto. E ele não tem segredo. A gente só vai passar aqui também. Nos próximos pontos. E dá um nozinho invisível. Prontinho. Agora. Arrematei. Desse jeitinho. Ó. Ele fica levemente emborcado, mas isso é normal. Agora, é só a gente esticar as nossas bordinhas. Tá vendo? O segredo é esticar. Que ele já vai ficando retinho. Por isso que eu falo. Não aperta muito ponto. Deixa ele frouxinho. Olha só. Viu? É só ir soltando aos poucos. Eu vou mostrar aqui certinho. Olha, gente. Que lindo que fica. Um desenho incrível. E sem falar que é rápido de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Bora deixar aquele like caprichado. Se tiver alguma sugestão, pode deixar lá nos comentários. Que pra mim é uma honra ler cada um e responder vocês. Tá bom? Ó. Eu acho que eu não falei no início. Mas eu vou falar aqui. O fio que eu usei é número 6. Tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês já devem saber. Por conta da numeração da agulha. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, bora caprichar no like. E aguardar os próximos vídeos que eu irei trazer aqui pra vocês. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.